Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play da série do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com o set do Lajeacros, aqui esse set maravilhoso e uma Light Bull Gun. Deixa eu mostrar pra vocês, eu tô com a Balista Demolisher, com 312 de ataque e 15 de defesa. Eu tenho aqui nela, pessoal, Normal Level 1, 2 e 3, eu tenho Pierce Level 1 e 2, Pellet, Craig Clust, Recovery, Poison e Exhaust, né? E a gente tem aqui também, de tiro, o Flaming, né? Tem nível 4 de Flaming, que é o que eu mais vou utilizar. Temos aqui o Blast também e Rapid Fire de Flaming e Blast, né? Por isso que eu vou utilizar bastante aí o Flaming. Pra ajudar aqui com essa Light Bull Gun, eu tô com o set do Lajeacros, né? De Raghunk, de Gunner. Nele eu tenho Awaken, que libera o elemento escondido da arma. Weakness Exploit, se eu acertar o ponto fraco do monstro, eu tenho mais chances de dar dano crítico. Eu tenho Evade Extender aí, né? Que se eu esquivar, eu vou bem mais longe, né? Isso ajuda bastante aí com o Gunner. Eu tenho Focus, que na arma aqui não vai ajudar em nada, mas ele ajuda a carregar aqueles charges mais rapidamente. E eu tenho Pierce e Pierce Up, né? Que vai dar mais dano de Pierce aí, né? No caso, de tiro perfurante. Esse setup aqui é bem interessante pra um monstro que a gente vai enfrentar, porque eu vou separar em duas fases essa luta, pessoal. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a quest. Opa, fui colocar a quest errada aqui. Vamos caçar aí os Antrius, né? Abriu aqui uns Antrius aqui. Ele é de G1, como vocês podem ver, por isso que eu tô levando essa Light Bull Gun, que ela é de G1, né? E vai ajudar bastante aí nessa caçada, né? É a Light Bull Gun aí do Braquidius, né? Beleza, vamos pegar aqui um buff pra ajudar a gente na quest. E, beleza, ataque, real stamina, vamos lá. Às vezes dá até uma fominha, vendo esse tanto de coisa que ele come, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos pra quest aí, pessoal. Stamina Health, beleza. Ice Breaker, que é o que eu preciso pra defesa, né? Esses Antrius aqui, ele pode me matar facilmente. Ele gosta de combar bastante aí os Antrius de Gerang. Opa! Não, não, nada disso. O jogo já me colocou de frente pros Antrius, mas aí não dá, né? Eu preciso me preparar aqui, né, pessoal? Então a gente vai... Vamos por outro mapa aqui, se preparar. Se eu ficar no mapa, ele não vai deixar eu me preparar. Como eu não trago meus filines, ele não tem outra distração, digamos assim, né? Então, beleza, vamos lá. Normal. Na fase que os Antrius estão atualmente... Deixa eu ver, eu vou começar de Blast. Vamos começar de Blast. O Blast, ele dá um belo dano de explosão, né? Então vai ajudar bastante aí nessa parte, né? Eu vou deixar o Flash Bomb pronto. Vou ver se eu consigo utilizar de forma inteligente o Flash Bomb. Vamos ver se eu consigo, né? Dá pra dar bastante dano nos Antrius aí se eu acertar o Flash Bomb, que nem agora. Agora foi na cara. Vamos lá. Como esse tiro aqui é um pouco lento, mas ele é Rapid Fire, eu gosto de usar ele porque a gente consegue dar umas explosões nele, se ele ficar parado, né? Aí, deu uma explosão. Lembrando que a explosão vai um belo dano, né? Beleza. Ele ainda tá cego, vamos aproveitar. Usar esse tiro aqui quando ele não está cego é meio perigoso porque... Não, não, não. Estou vindo a rabra aqui. Sai daqui. Porque... Mais uma explosão. Beleza. Pera aí, vamos sair fora primeiro. Mano, o Vino a rabra me acertou? Não, não, não me acertou não. Tem que tomar cuidado com esse Vino a rabra que ele tira a resistência elemental, né? Aí eu posso tomar bem mais dano aí, né? No caso. Beleza. Esse golpe aí ele vai dar uma parada. Beleza, mais dois. Mais dois. Evade Extender aqui ajuda bastante, né? Nesse caso. Opa. Nossa, quase. Deixa eu ver. Eu tenho que tomar muito cuidado. Acertou um, pelo menos. Ah, acabou o Blast. Vamos voltar aqui para a estratégia principal. Não, primeiro vamos colocar um Poison nele. Usar mais um aqui. Usar esse pulo para carregar, né? Que é mais rápido. Caramba, mano. O Vino a rabra está me perseguindo ali. Vou carregar. Mano, você está cego. Está seguindo o barulho? Vamos ver se ele pegou. Ah, o Vino a rabra acertou aqui. Estava... Uma hora ou outra ele ia acertar mesmo. Vamos sair do caminho. Tem que tomar muito cuidado com esses antres, porque ele dá muito dano mesmo, pessoal. Eu estou com a armadura de High Rank, né? Tá, vamos lá. Eu podia trazer item para combinar Flash Bomb também. Eu não trouxe nessa quest aqui, porque, pelos meus testes aqui, o tempo já vai ser o suficiente para caçar ele, se ele cooperar, né? Mas fica a dica para vocês aí. Quem quiser caçar ele mais tranquilidade, traz item para combinar Flash Bomb. Tá, isso aqui, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4. Por tiro. Então, isso é muito bom nessa Light Ball Gun, né? Claro que ele não vai ficar paradinho ali. Deixa eu tomar cuidado aqui, senão eu vou ser combado por ele. Ó, começou a ficar agressivo pra caramba. Vai pegar... Não, 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 não. Esse aqui vai para o lado. Esse golpe tem muito cuidado. Se tomar um dessa daí, provavelmente eu... Se eu não morrer, eu fico bem próximo de morrer mesmo. Pera aí. O bicho está chato, hein? Pera aí. Muita calma nessa hora. Aí. Eu vou ter a certeza pra mim não desperdiçar, né? Olha lá. Ele já vira para o outro lado, filha da mãe. Ah, meu Deus do céu. Agora acabou minhas Flash Bomb e agora vamos só para a luta, né? Vamos ver se eu consigo fazer ele mudar de forma, né? Ah, não. Ah, você não vai combar. Eu tenho Evade Extender. Tá. Quando ele demora muito, significa que ele vai soltar... Isso aí, ó. Não fica perto dele. Esse golpe dá muito dano. Né? Se tiver com armadura... Esse aí também dá muito dano. Tomar muito cuidado aqui com esses antres, viu? Tem que ficar numa distância certa aqui, ó. Não pode ficar nem muito perto, nem muito longe. Vai chegar aqui. Vamos, mano. Opera aí, Xantres. Como é muito tiro, ele demora muito fazendo isso, né? Então você tem que soltar esses tiros num momento que você vê que você pode mesmo, né? Opa, beleza. Mudou de forma, a gente muda de estratégia. Vamos para o Pierce. Pierce Level 1. Porque o Pierce Level 1, ele pode dar menos dano que o Pierce Level 2, mas ele é mais rápido. E eu não tenho quase recuo aqui, né? Tem que tomar cuidado que ele vai querer me combar também, né? Se ele pisar em mim aí, fica capaz que eu vá embora com um ou duas aí. Acho que uma só já me mataria, né? Ele dá muito dano mesmo, assim. Eu tenho armadura G. Eu estou com armadura Raig. Vamos lá, Pierce. A área dele de dano aumenta, né? Vocês podem ver que ele está dando... Pela animação do hit, quando a bala acerta nele, vocês veem que ele está dando um belo de um dano, né? Dá aquele brilho bem grande ali, ó. E vários, né? Aumentou a área de impacto, aumenta o nosso dano. Olha lá, já voltou para o normal, né? Já viu que não foi uma boa ideia dele. Beleza. Estou longe o suficiente. Vou dar mais alguns de Pierce aqui. Tá bom, vai mudar de área. Vamos lá. Vamos atrás dos âmbitos. Mexer aqui a vida. Eu vou renovar o Hot Drink para eu não ter que... ter essa preocupação ali no meio da batalha, né? Se ele ficar cansado, eu posso também utilizar ali uma Pitfall Trap, né? Então vamos lá. Eu acredito que eu bati bastante nele. Logo menos ele deve ficar cansado mesmo. Se ele ficar cansado, coloca uma Pitfall Trap. O monstro fica muito tempo numa Pitfall Trap quando ele está cansado, pessoal. Caraca, não pegou os tiros. Estava no... Nossa, no limite aqui. Deixa eu tomar cuidado aqui. Beleza. Dá tempo. Não sei se vai dar tempo esse aqui, hein? Olha lá. Não deu tempo. É... Fui muito fominha. Deixa eu tomar cuidado. Ele vai querer me combar. Como eu falei para vocês, ó. Ele fica dando golpe curto. E é golpe... Mano do céu. Ficou no lugar errado aqui. Espera aí. Não, 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 não. Eu estou falando, ó. Ele é muito agressivo, esses randres. Você toma um dano. Olha o tanto que ele está me perseguindo, ó. Cara, não dá. Eu não vou me arriscar a ficar me curando aqui nesse mapa, não. Vamos dar uma volta aqui, vai. A gente tem isso aí para a gente tirar de vantagem, então vamos aproveitar. Pera aí, recarregar aqui o tiro. Ah, pera aí. Beleza. Vamos deixar aqui pronta a Pitfall Trap. Tá aí, ele nervosão. Estou na distância. Fiz besteira, ele já logo aproveitou já. Ai, é isso. Deixa eu ir para outro mapa aqui, vai. Prefiro não arriscar. Vamos tirar esse gelo aqui. Lá, vamos de novo. Vamos curar novamente. Vamos voltar lá. Esses randres, ele está chato, hein. Deixa eu tentar sair um pouco aqui do canto também. Quando ele está nesse modo aí, ó. Opa, opa, sai daí. Tá, vai demorar para se recuperar com os quatro tiros. Aí. Opa, maravilha, caiu. E já está vindo os amites aqui atrapalhá-lo. Beleza. Ah, não. Os amites me dão um debuff aqui. Mano. Opa. Beleza. Vamos voltar para a nossa estratégia do piercing. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa hora. Deixa ele ir. Vamos lá. Pode ver que dá muito dano, ó. Todas as pessoas se seguram. Não vai chegar até aqui o gelo, né. Mas os amites vão, né. Mas os bichinhos... Mano, esse bichinho está muito insano. Opa. Ele corrigiu ali o... Trajetória, né. Vamos lá. Até que a altura aqui parece que deve ser melhor, né. Pega numa área ali maior dele. Estou numa parte segura. Você calcular mais ou menos a distância desse golpe dele. Aí, ó. Já saiu desse tipo. Agora não tem muita área para dar dano de piercing. Vamos voltar para a nossa outra estratégia. Nossa. Chegou longe isso aí, hein. Olha, ele não vai ficar cansado. Sério mesmo? Nossa. Passou raspando essa. Aí. Ele não vai deixar eu colocar uma trap. Não vai deixar. Olha. Agora vamos tentar, né. Ih, já tentou me dar um dano ali. Tá. Mesmo se ele está cansado, deixa eu só colocar essa trap aí, porque eu preciso desse dano. Beleza. Sai fora. Eu vou dar esse tiro. Nossa. Quase que eu rolei na direção do item. Mano, ele passou raspando com a trap. Sério mesmo? Vamos lá. Opa. Perfeito. Vamos carregar aqui. Vamos bater. Aí. Já quebramos ali alguma coisa ali nas costas dele, eu acho. Calma nessa hora. Ah, tá. Vamos voltar para o Pierce. Vamos voltar para o Pierce. Opa, opa, opa. Esse daí dá dano, ó. Ele está querendo muito me matar, né. Espera aí. Vamos recuperar a vida aqui primeiro. Para ele fazer alguma besteira, tipo essa daí, ó. Vamos lá. Esse level 1 só tem oito tiros, mas dá para a gente comprar um dano legal aqui. Mano. Eu parei, o bicho já estava me esperando ali. Vamos sair fora daqui. Isso aqui não está legal, não. Esse golpe dá muito dano. Eu prefiro não... Opa. Por isso que ele estava todo agressivão assim também, né. Usa mid também. Tá aí. Como eu falei para vocês, galera, é uma estratégia bem interessante, né. Você usar ali o fogo, que é a fraqueza dele, né. No caso, você usa o fogo contra os antrios, porque tem muito... O rapid fire aqui dessa arma, como vocês viram, ele solta muito tiro. É um pouco difícil, porque você fica muito tempo atirando, e você pode ficar vulnerável também, se o monstro vira na sua direção. Mas você sabendo o tempo certo de você atirar, dá uma vantagem muito grande de dano, né. Em relação ao monstro. E quando ele fica naquele modo grandão, o pierce praticamente destrói ele, né. Eu trouxe o pellet também, caso fosse necessário, aqui ó, para acabar com o cesamite. Mas não foi necessário... Acabei nem usando, né. E foi preciso mesmo. Nossa, esses cesamites são resistentes, hein. Não vão... Não vão... Não é não? Olha! Caramba! É que na verdade, o pellet level 1 tira muito pouco dano mesmo, né. É um tiro aí que realmente você tem que focar ali em umas partes bem fracas do monstro. Como no caso do diablos ou do monoblos ali naquela ponta do rabo, né. Esse tiro aí, nossa, dá muito dano mesmo neles. Então é isso, pessoal. Caçamos os Antrius. Com essa arma aqui foi uma peste um pouco tranquila. Mas uma coisa que eu falo aqui, assim, em relação aos treinos que eu tive com os Antrius. Respeitem o golpe de gelo dele lá. Vocês viram que eu não tomei nenhuma vez ele. Mas por quê? Em outras runs que eu fiz testando, se eu tomar uma vez aquilo ali, dependendo do golpe, dependendo da posição, ele pode me dar hit kill. Aquele golpe de gelo que ele gira ali, né. Então é bem complicado mesmo. Mas deu tudo certo. Vamos voltar aqui pra vila e vamos finalizar mais esse vídeo aqui da série do Mundo de Santa Equatimate. Bom, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada de Lightbulgan contra os Antrius. Né. Deixa eu botar um wavezinho aqui, um tchauzinho pra vocês. E é isso. Nos vemos aí no próximo episódio. Falou, galera. Fui!